Olá, meus caros consultores, Charles por aqui, e hoje nós vamos conversar sobre como prospectar novos clientes. Eu vou te dar aqui três dicas de como você pode, aí, talvez potencializar o seu atendimento, talvez lotar a sua agenda, a partir de três técnicas bem simples. A primeira delas, através dos clientes que você já atendeu, você pode pedir a indicação desses clientes. Eu te garanto que qualquer cliente consultorico que você já tenha atendido, ou se você ainda não é consultor, mas conhece alguém que tem uma empresa, você pode iniciar por ela, oferecendo talvez um diagnóstico gratuito, e a partir desse diagnóstico, iniciar um diálogo com o empresário, fechar um atendimento ali com ele, e depois de transformar ali aquele problema numa solução, depois de gerar algum valor para a empresa e, de fato, deixar o empresário satisfeito com o seu atendimento, você pode pedir a ele para indicar você alguns dos conhecidos dele, talvez do mesmo segmento ou de outro segmento, porque se tem uma coisa que eu te garanto é que todo empresário se relaciona com vários empresários, em grupos de WhatsApp, em rodas de conversas, ou talvez na entidade de classe que ele pertence, no segmento que ele atende, enfim, você pode se impedir ao empresário que você já atendeu para indicar os seus serviços de consultoria, e eu garanto que se você tiver feito um bom trabalho, ele vai recomendar você. Um outro caminho que você pode adotar é através das estratégias digitais. ter uma boa presença online, produzir muito conteúdo, construir ali uma autoridade, de modo que as pessoas percebam que você sabe realmente resolver um problema para um nicho específico, para um determinado segmento da classe empresarial, e isso é muito importante para você construir autoridade e ser demandado na consultoria. Utilizar estratégias digitais para atrair clientes para o seu negócio, talvez seja um dos maiores veículos para oxigenar os seus atendimentos. Mas você precisa entender como fazer isso de maneira profissional, tendo um bom posicionamento na internet, produzindo conteúdo, sendo ativo nas redes sociais, criando talvez páginas de inscrição para eventos gratuitos online, onde o empresário vai deixar ali o e-mail dele, o WhatsApp dele, depois você liga e faz uma prospecção ali, tenta oferecer os seus serviços. Você pode construir muita autoridade através de estratégias digitais, de um bom posicionamento na internet, sendo encontrado nos motores de busca, utilizando o tráfego pago. O que é o tráfego pago? Tráfego pago é aquilo que você paga para as redes sociais exibirem o seu conteúdo para o nicho que você quer alcançar, para o empresário, para aquele perfil de empresas que você quer alcançar. Um outro caminho é através das entidades de classe, que representam segmentos da classe empresarial. Procura a entidade de classe, apresenta para ela um projeto de qualificação de quadro, um projeto de qualificação de gestão, um projeto que gere algum ganho para as empresas daquele segmento. Eu te garanto que a entidade de classe vai ouvir. E se a sua proposta for realmente boa, ele vai recomendar para todas as empresas ali do segmento. Uma estratégia interessante é você talvez oferecer uma palestra gratuita para apresentar o que você sabe, para apresentar o seu conteúdo. Ofereça uma palestra gratuita, uma proposta de palestra gratuita para uma entidade de classe, que a sua proposta sendo boa, sendo realmente um tema atrativo, algo que desperte o interesse ali das empresas daquele segmento, a entidade de classe te coloca numa sala com talvez 40, 50, 100 empresários para ouvirem aquilo que você tem para falar. E se de fato for algo relevante para aquele segmento, a probabilidade de você sair dali com alguns contratos fechados logo naquele dia é bastante alta. Então, espero que você tenha gostado das dicas. Hoje era isso. Muito obrigado, meu assistinho. Um grande abraço e até a próxima.